Em Rolim de Moura, a Academia Pequeno Dragão desenvolve o projeto Forma-se um Campeão Um trabalho social, oferecendo vida saudável através do esporte O projeto Forma-se um Campeão, ele existe em Rolim de Moura desde 10 de março de 2006, quando iniciamos o projeto Atualmente, estamos com três parceiros de longa data Em primeiro lugar, é o Rolim Notício Estúdio Max Rolinete Fibra, que está com a gente desde o início E agora, esse ano, fechamos uma nova parceria com o FMDCA, o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente São nossos parceiros desse ano No longo de 14 anos de projeto, tivemos vários parceiros aí, sempre acreditando no trabalho da Pequeno Dragão O objetivo do projeto, desde que iniciou, é atender aproximadamente 60 crianças Tirando elas das ruas, vulnerabilidade ao uso de drogas Hoje, devido a pandemia do novo coronavírus, o número de vagas reduziu Geralmente, nosso projeto atende de 5 anos a 16 Mas devido a pandemia, os decretos municipais, abrimos 15 novas vagas De 12 a 16 E para se poder entrar no projeto, tem que estar matriculado em escola pública de ensino Está no Cade Único, tem você, Bolsa Família As vagas são destinadas às pessoas de baixa renda Aos poucos, as aulas estão voltando ao normal Porém, ainda tem alguns alunos que realizam aulas online No momento, estamos abrindo 15 novas vagas Mas, geralmente, eu sempre atendo em torno de 50 crianças Já chega até 70 crianças Agora está um número mais reduzido, devido à pandemia Que alguns alunos, inclusive, abaixo de 12 anos, estão fazendo aula online Na academia Pequeno Dragão, as medidas de prevenção é seguida na risca 100% com álcool em gel, termômetro digital, distanciamento e treino com máscaras O tatame foi montado no sistema xadrez Cada criança, cada atleta, tem um espaço de 3 por 3, 9 metros quadrados A criança, ao chegar na academia, coloca o pé em água sanitária para higienizar É medido a temperatura do corpo com termômetro a laser Passado o álcool gel E no decorrer da aula, se precisar ir no banheiro, que é raro alguém ir Mas aí já utiliza o álcool gel Os banheiros têm sabão líquido Tem todo um processo de higienização da academia também Sem falar que o nosso tatame, ele é higienizado todo dia com água sanitária